Quando chega a noite eu fico triste Vencer Por aqui vai Me invade a saudade Ai que vontade De fazer de novo Olhos no sol Olhos no sol Boca na boca Rosa louca A gente rolar outra vez E baby me chama Me leva pra cama Diz que me ama Pelo menos uma vez Porque você Não vem ficar comigo Baby Eu sou louca por você Porque você Não vem ficar comigo Sabadaço E ali é essa magia de você Caraca! Está entrando no ar o segundo maior e melhor podcast do Brasil e do mundo! Segundo porque o primeiro você escolhe A gente quer ficar em segundo no seu coração Como a sua mãe Não, como seu pai Sua mãe em primeiro lugar Seu pai em segundo A Globo em primeiro lugar E a Record e os SBT de mais em segundo Por exemplo, o Batman em primeiro lugar E o Robin em segundo É verdade O Michael Schumacher em primeiro lugar e o Rubens Barrichello em segundo Ou até terceiro, talvez É verdade Hoje nós temos Caralho Qual foi, bebê? Hoje nós temos aqui Está fundida Porque esse meu nome é primeiro É verdade Depende, né? Quem é segundo? Já começamos aqui uma intriga Olha aí Já deixa o seu like Se inscreve no canal Porque hoje a gente traz Os fenômenos da música brasileira Por favor, por favor Fausto Silva A partir de agora Especialmente para toda a galera Direto do Domingão do Faustão Aqui no Projac O ar-condicionado está de ligar nessa merda Que o gorrinho está suando Vamos receber elas Mais de 200 milhões de cópias vendidas Elas que fizeram sucesso do Oi a Pó que é o Chuí As irmãs da música brasileira Pepe e Neném, galera É o caçulinha, meu Olha o caçulinha Que disse que não dá Traz a Pepe que dá Pepe e Neném Pepe e Neném, muito obrigado Sejam bem-vindas Obrigado, obrigado Valeu, tamo junto Olha, nós somos fãs de vocês Essa música eu amo particularmente É o meu despertador É o meu despertador Engraçada essa música Foi despertador de muita gente Despertou muito Em vários sentidos De vez em quando desperta Eu tenho uma Vários sentidos Eu tenho uma playlist minha no Spotify Que se chama Abracinho e meteção Alexa Playlist Abracinho e meteção Vai tocar na minha casa Abracinho e meteção Aí tem uma hora que vem Aí é meteção Aí começa o abracinho Aí o abracinho é Não Eu já ouvi cada ano Mas agora que eu conheci Agora que eu conheci vocês pessoalmente A de vocês vai entrar pro meteção É isso aí Mete legal com a nossa música Pode meter É uma honra Mas é uma honra Pra mim É você pensar Na música E pensando Metendo na Neném Aí Puta que um barulho Vai ser uma honra Vai se fuder Pensa sempre A Neném Imagina a Neném De calcinha vermelha Vai se fuder É muito bom É pra caralho É muito boa A Neném curta Vai se fuder Vai se fuder A gente acima com a outra Vocês brigam pra caralho Mas o amor é grande Ai Dois minutos Dois safadas Não tem vergonha na cara Mas já tá abraçando Uma na outra Esquece até que ela Me deu um beliscão É mesmo Desde criança Desde criança Desde criança A gente sempre foi brinca A porrada come Entre a gente A gente discute muito Muito mesmo Mas também não vem Ninguém se meter É só eu Brigou com ela Mano Bicho já Não se mete aqui não Entendeu? O meu gordão aqui É como se fosse Meu irmão também Então é o seguinte Eu posso falar mal dele Mas se alguém falar Aí cai no prato É uma confusão Aí a porrada É pra comer É isso aí É aqui também Aqui a cabeça Eu posso falar Que ele tem a cabeça gigantesca Eu posso falar Que ele tem a cabeça amassada Nasceu com fórceps Eu posso falar Que ele bota Que ele botou coisas assim De as imunização Eu posso falar Que esse fone aqui É resistente Mas caramba Porque estica Que só o cacete Inclusive Corsair Muito obrigado Pelo fone Que pode até Uma caixa d'água Ouvir música Por causa do meu amigo Mas eu posso Ninguém mais pode Né meu amigo Porra Boa No amigo deles Cara É a Chiquinha É a Chiquinha Defendendo o Chaves Você lembra Ele o Chaves é burro É Mas é o meu amigo E ele assim É Caramba Vocês sempre foram grudados Não tem essa história Que gêmeo Já nasce Destinado a viver A vida inteira É É Toda vez a gente Por exemplo Minha avó fala Vai no mercado Ou vai na padaria Eu tinha que ele fala Tia Você é a mais velha É estranho É estranho Muito estranho A bebê é a mais velha Quantos minutos 45 minutos Ela tem problema Porra Imagina você Opa Mamãe tinha Mala de dilatação boa Porra Mala de dilatação do cacete É porque ela deixou Pra arrumar as coisas Na última hora Arruma a mala Peraí Você Dá mais um minutinho Mas é isso Quem tem esse problema De demora Por exemplo Das duas Quem é mais pontual Um pouquinho Sou mais eu Você parece A mais zoeira Quem é a mais despirocada Sou eu Eu sou mais puta Eu sou a mais puta Eu sou a mais puta Eu sou a mais puta Eu sou tudo O Ed é o mais puto O Ed é o mais despirocado A gente é gêmeo também Dois despirocados do caralho E nós somos os que Escuta e é zoado por eles O tempo todo Mas isso Vai se fuder Ed É verdade Mas um vai se fuder Quando é pro seu irmão É um vai se fuder Pra botar a cabeça no lugar Isso E ele pra botar a cabeça No lugar é difícil Vai se fuder Caraca Porra Pra botar a cabeça no lugar Eita Vou já mostrar a cabeça Que eu vou botar no lugar dele aí Eee Grosseiro Grosso E cabeçudo E pegar Você já pegou A crushzinha dela Ela já pegou A crushzinha sua Mano Eu já peguei Uma mulherzinha dela Quando ela não quis mais Eu não lembro não Foi eu que botei pra ela E ela que botou Ela é chata pra caralho E eu queria ficar Queria ficar Aí fudeu Quando eu fiquei Eu falei Também não quero mais não Chata pra caralho Ela é chata pra caralho Mas pra menina foi bom Não Sabe por que foi bom pra menina? Porque a menina gostava dela Aí ficou com a irmã Que é exatamente igual E a menina vagabunda Mano Ela Que passou boba Eu pensei Porra Ela é louca por mim A garota Eu não quero mais E agora que ela se bui Você quer que ela nem é Mano Porra Ao invés de eu botar na fita De uns amigos meus Eu botei Ela fez uma pp Joga a merda Não O cara não sabe de uma O que que essa vagabunda fez comigo O que? Será que a menina fez comigo? Pode dizer Pode contar Pode contar Aqui pode tudo Será que ela fez? Vou contar Sabe que ela fez? Olha a cara da garota Foi dormir na casa Foi dormir na casa Foi dormir na casa Foi dormir A gente foi dormir na casa Da menina A gente dela Eu gosto muito Fazer comida Ficamos lá Estão vendo televisão Mas ainda você Não estava direito com ela Aí a nenê foi Pra lá junto E eu rezando Pra a nenê ir embora E a garota Tudo que a nenê Ficasse lá pra dormir Mano Você viu sacaninha E fez comigo Cara Fistada Olha Ela nem estava Com a garota Ainda direito Ela ainda gostava de mim Cala a boca Tu ficou Hoje Ficou Ela ficou E eu vi tudo Tu viu tudo Não Tu não sabe de uma Hoje Se é hoje Eu arrebentava a cabeça dela Se é hoje Eu quebrava a cabeça dela Porque antigamente Beleza Relevei Mas era muito bobinha Aí beleza Tu ormeu lá Eu tô andando na cama Só quando você viu que escuro Você tá querendo Aí eu ficava assim Deitada Eu com o cobertor Assim olhando Tentando olhar E eu Como é que eu tô vendo coisa E o DJ rolando O DJ rolando DJ As línguas Assim rolando Palavras árabes E o bom é que a BP falava E não sou eu Até parece Mas não sou eu não Mano E eu olhando assim Não tô vendo aquilo não Nenê minha irmã Fazendo isso comigo Cara Aí eu Ficou Ficando minha cabeça Você viu O diabinho aqui E o anjinho O diabinho falando Olha Ficou olhando E o anjinho falando Assim pra mim Vai dormir Aí eu ficava assim Agora eu Mano Sério Mano 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 Fiquei com ódio Da neném Caralho Caralho Você acredita que depois Deu uma raiva Na mesma hora Acabou Só foi na hora do tesão Deu uma raiva da garota Que eu não queria olhar Pra cara Mas sabe que Que esse é negócio de gêmeo Talvez né Ela foi Passou E ficou bolada Passou o ranço Pra tu aqui ó Mano Se hoje ela faz isso comigo E eu rebento a cara dela É porque hoje tu tá casada né As duas As duas Você tá casada também E a gente assim ó Eu casei primeiro Depois que ela ficou No casamento dela E a gente assim Por exemplo Quando a gente era solteira Tem muita gente Que não sabe disso Mas quando a gente era solteira Por exemplo A gente tá na boate Aí eu olho a menina ali Eu falo Cara Já sabe o que eu faço? Eu já olho pra neném Olha aquela garota ali Que eu tô olhando Eu já falo Pra ela não ir em silêncio Pra se tocar A gente assim Uma com a outra A gente era assim Aí ela já falava Pepi Olha aquela menina Nossa Era pra tu não ir Eu já nem olho A gente é assim Uma com a outra Entendeu? É o macete É o macete A gente é assim também Só que com comida Isso A gente tem óleo Tá vendo aquela fatia De pizza ali? Exatamente Eu falo Tá vendo aquela coxinha ali? Você não toca É isso Aí tem isso Caralho Meteu mama nele Uma vez eu vi o Eddie Comendo uma esfirra Eu falei Era a minha esfirra É mesmo Mas dá briga A gente prefere A gente prefere Ele prefere Que eu coma a namorada dele Do que como a outra Misfirra Essa aí não Só a minha esfirra não E eu vice-versa Eu nem tenho namorada Ele pode comer minha namorada Mas minha coxinha Negativo É briga Porrada com a mina certa Porrada estanca E quando tu teve neném? Que aí ficou a Pepe A neném E o neném da Pepe Ela aqui ó Ela que teve Foi tu que teve? A neném teve neném Ah então a neném teve neném Então ficou Pepe Neném e o neném da Pepe Caralho E que meme bom A tavernaia que fez Se a neném é Teve neném? A Pepe Mas você teve neném? Eu não Tu tem vontade de ter neném e Pepe? Não, não tem neném Tu tá doido A neném morre de medo Não é que não entra nada Imagina isso aí Você tá louco Eu se fudei Ela tá louco A gente que xiu lá ainda Assistam essa live até o final Porque vai ter porradaria Até o final Irmão eu já tô rindo Pra cacete Tem que tá alguma coisa aqui Hoje a minha esposa Já tentou várias vezes Eu quase dei que Quebrou dentro dela Caralho A tua esposa tentou engravidar Eu quebrou dentro dela A esposa da Pepe Que engravidou Meu Deus Eu quase que engravidou Meu peraí Que eu tô com o caralho Calma Calma A sua esposa teve gêmeos Sim E você teve filho A Valentina Então você A neném teve neném E a Pepe também teve neném Não, a Pepe é Eu É Eu tive um neném Que não era Calma, calma Calma gente Tá travando o cérebro dele Meu Deus Alguém tem que botar o pau dele pra fora Pra respirar Não, não, já acordei Eu tô do outro lado Caralho Que não é porra Eu tô com o cara do pau Eu tô porra não Meu Deus do céu Mas então vocês duas São mães Somos mães Mas você engravidou Foi Eu engravidei E a sua esposa engravidou Agora eu entendi Deixa eu ir anotando Deixa eu ir anotando Então a neném Tem um neném E a Pepe tem duas neném Não, três Porque a irmã dela Conta também É, tem três neném A Pepe tem três neném E a neném tem um neném Mas a neném também tem uma Pepe Que tem três neném Além da neném Tem duas neném Isso, tipo A gente tem uma nenesada só A nenesada toda na casa E já ainda Não são mais neném Já estão crescendo Já, a Valentina tá com três aninhos já Três? Três E os meus gêmeos estão com quatro Já estão daquela Livros de renda E vocês O casamento de vocês foram também Não, elas não são casadas Não, não O casamento de cada Não, eu Não foi casamento de cada É que nem essa de Júnior É filho de De chitãozinho Tem muito isso, né Verdade Sabe que a filha de vocês Você é filha de Pepe e neném? Não, só o da Pepe Verdade Vai ter mesmo Vai ter mesmo Vai ter mesmo E vocês são duplas Há muito tempo Eu lembro que na Fazenda Vocês dois eram um voto só Porra Que gracêira Vocês gostaram não De participar na Fazenda? Não, eu gostei Mas fiquei puta pra caralho Botaram os dois Pô numa só Pô numa só Por quê? É porque se fosse pra Pepe Sair que saísse a Pepe Porra Neném ficava Caralho, mano Sacanagem Mas foi as duas juntas E nada a ver também Mas vocês gostaram de participar? Mano, eu gostei porque Era do dinheiro É, claro Pô, quanto dinheiro Tem gente falando Não, eu gostei não Dinheiro, caralho O dinheiro foi Ajudou, né Fez nossas coisas Tinha que fazer Mas mano E até que deu uma Visibilidade Ajudou pra caralho Ajudou muito Mas assim A gente ficou Praticamente quase Até o final Mas o meu sonho Vou entrar naquela porra Mano Meu sonho É do BBB Porra, mas aí Por que tu não se inscreve? Cara Pô, cara Eu tentei me inscrever, mano Duas vezes Aí eu não consigo Não passa E eu tô tentando Fazenda de novo É porque é muita gente É muita gente Tô tentando Fazenda Cara Tô tentando Fazenda Eu, BBB Tô tentando Fazenda de novo Por que tu não se inscreve? Por que tu não se inscreve? Que porra, vai ser um bauru De ficar só dentro do canal lá Vai ver isso aí É conexão A gente tá se entendendo Cada um conversando Com a sua versão Mas eu vou dizer Eu vou dizer uma coisa Nós os espertos, né? Isso aí, isso aí Vocês duas São casadas Vocês podem ir pro Power Cup Ou que tem também Caralho, pode crer Tu não ia não Com a tua mulher pro Power Cup? Ué, minha mulher tá doida Pra ir lá, mano Tá vendo? Só que porra Tu não ia não Com a tua mulher pro Power Cup? Eu até iria Só que não sei, cara Eu não sei Vocês aceitam não Não, gente Reforma a mulher lá Não, não Botar a mulher no jogo Dá uma merda, irmão Ih, não vão botar Eu acho que não Mas botaram o Pimpolho Do Pimpolho é um cara bem legal Pena que não pode ver mulher Já pedem pra baixar Já pedem pra baixar Pera que agora Tá vindo o Pimpolho Saiu, né? 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 Botaram lá Ele na fazenda Exatamente E o que? Qual o nome dele mesmo? Pimpolho é um cara bem legal A pena que não bora Mas assim, seria do caralho Se cada um entrasse Num reality show diferente Tipo o Big Brother fazendo É legal você querer de novo Caralho, mas eu no Big Brother E ela lá na... Caralho, olha o que eu pensei aqui Vocês já pensaram um dia Em desfazer a dupla E seguir carreira solo Há muito tempo atrás Meu CD Deixa de aparecer Tu fez? Tu fez o CD? Caralho, olha aí Ela vai embora Caralho, olha aí Caralho, olha aí Fala, fala, fala Fala, fala, fala Eu tô apaixonado Agora eu vou ficar puta pra falar A gente nunca falou nessa porra Agora eu vou ficar puta Essa desgraçada foi embora pra Cuiabá Me deixou aqui Deixei Pim da Iba Deixei mesmo Fiquei do... Deixei Porque eu falei Nenê, vamos pra lá Não quis ir mesmo Quanto ficar de olho na mulher Na mulher que ela tinha Que traia ela Eita Não, a Cristina Não me faz Você fala isso Minha amiga Todo mundo já sabe Que eu sou corno aqui Tem problema não Eu sou o corno desse podcast Sai fora Aí o que acontece Eu, Nenê Vamos, Nenê Nossa vida, caralho Vamos cantar O cara quer nossos shows lá e tal A bombona Não, vou não E aí? Não foi, sabe Que eu fiz Fui trabalhar Fui trabalhar Fiquei sozinho Os negócio da Alemanha Ganhei dinheiro Ah, não quer minha casa pra mim Fica tua mulher, né Fiquei com a minha esposa Pra sua ex, né Tá, pá, pá Tudo bom, tal Mas tudo bem Mas porque essa aqui Ela foi também Ela também Tá tudo bom Tá tudo bom Nenê, vem pra cá Nenê, vem pra cá Nenê, que tá bom Nenê, vamos cantar Posso falar com o menino aqui Que você vem? Não Não, não vou, não Porra, tu é uma merda Vagabunda me ligar Vai pedir dinheiro Vai pedir dinheiro Vou trabalhar, vagabunda Fiquei até hoje Caralho, elas são muito malucas Até hoje 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 Eu vou ter pensado pra ela Fiquei, me ajuda aí Fiquei de mil reais Olha ela Vou botar na conta amanhã Fiquei enxergando até hoje Porra, bicho Que irmã Fila da puta Que isso, que ela não sabe Vai Mas sabe o que eu fiz? Eu te liguei o telefone Fiquei mesmo Fiquei assim Meu compadre Pegou o celular Tá bom Eu vou Tá, vou ver Tá bom Desligou Tá o caralho E Nenê sabia onde isso agora Porra Eu só mando a mulher Pra ir trabalhar E ela não quis Vai ganhar, mano Você não sabe Era boa Era uma rede de Eletrodomésticos Que era Mas pode falar Pode, pode Fica à vontade É boa até Sabe por quê? Fala aí Patrocina ela de novo Sitilar Que era lá de Cuiabá Mas se você vê o dono É grande É boa A loja Enorme Ô Sitilar Chama Pepe Nenê de novo aí Isso é pra tu ter noção Quem pegou a Sitilar De lá agora Falaram pra mim Que era Ponto Frio Mano, era foda Era tipo Ponto Frio Casas Bahia Sim E era vários lugares Eu fiz umas 15 lojas Caralho Fiz nas 15 lojas Foi, nas 15 lojas O cara fechou com as duas A Nenê não foi Aí tu ganhou o cachê das duas Ia ser 30 mil Ia ser 30 mil 15 mil pagadão Mas a Nenê não foi O cara fez a metade Eu falei, pô, beleza Ela não quis Eu falei, porra Eu vou dar dinheiro pra vagabundo? Porra Porra, Nenê Mas também foi pira, Nenê Eu sou sua irmã E até outros Que é meus mil E tu ficou fazendo o quê? Aqui em São Paulo Nada Fiquei com uma idiota Tu fechou sozinha E o chifre doendo Falei, ah, vou separar a dupla O chifre tava ali pelo olho Aí dali começou a gente se separando A Sônia Abraão soube A Sônia Abraão soube Eu lembro Eu lembro Até hoje A gente agradece muito a Sônia Abraão Se não fosse ela A IPP hoje não tava aqui não A Sônia Abraão aceitou a gente, sabia? É, tudo da hora Ela não aceita de jeito Não aceitou de jeito nenhum Antes de ser parada Claro, claro Ninguém teve coragem De ir até onde a IPP tava Lá em Cuiabá Pra tirar a IPP de lá Ela mandou a produção Ir atrás de mim Foi lá em Cuiabá Nossa Mas por quê? Tu depois de fazer os shows Tu ficou lá? Foi Tu arrumou a mulher lá, né? Não, a minha mulher Já tava morando lá A família dela já era de lá Eu morava em Vargem Grande Lá no Rio de Janeiro A família dela que arrumou esse e-mail Pra gente ganhar o dinheiro Falei, pô, vamos, vamos Aí ela falou Vamos morar aqui Perto da minha família Falei, vamos ficar Quem disse? Abobano não foi Aí eu fiquei E tu não fez show aqui não, sozinha? Não, fez Tu fechou sozinho? Fez Fechou com o cara Escuta essa Não tá chorando Se você ver o CD Cara, nem fez Tu fez um CD só Não tem nada a ver Nada a conta Dorme livre Mas parecia que eu era gospel, cara Tu não gostou Porra, o CD do que é isso? Do CD, cara Qual é o nome do CD? O cara colocou a porta do CD Tem foto aí do CD A foto não tem, cara Qual é o nome do CD? Como é o nome do CD? Era, qual é o nome do CD? Lembra? Viver não sei o que, mano Não sei o que do céu Tem no Google isso? Caralho Deve ter, mano Bota aí, CD, carreira solo Cara, o CD, mano Eu acabo assim, ó Sentada Atrás, tudo branco Com o negócio lá Mas nuvem as nuvens Falei, que porra é essa, caralho? Gente, na boa, mano Não sei o que aconteceu Não foi pra frente Nem deu passo Mas esse cara te enrolou? Não, não me enrolou Mas porra, mano Me enganou Você vai fazer Muito bem, sabia? Como é que é? Ele tem a língua presa? Ele tinha a língua... Calma aí Esse pessoal de língua presa é foda Verdade Língua presa? É, tem a língua presa E, caralho E, fudeu Tomaram trauma Mas o cara desenrolava meio mal? Não, ele era de boa, né? Pepe, Ricardo Mas, mano Mas vocês precisam de alguém Pra dizer assim Confie nessa pessoa E não confie É verdade Não teve uma história De um cara que roubou você? Foi o primeiro, mano Esse aí foi o de tomar na raqueta Foi quando vocês estouraram Foi, esse aí de tomar na raqueta Porque a gente não tinha ninguém Mas como foi essa história? Como foi essa história? Porque na época A gente cantava em bar em bar Aí uma senhora Viu Ela sempre ia com a gente Ela sempre via a gente nos bares A gente teve outro lugar Do nada Com cidência da porra Niterói Isso, Niterói Niterói A Maria Aí ela viu Olha, não, não, não Você vou cá Vou falar É, isso lá, Maria Elisa Vou falar com o primo meu Aí ela Que é empresário Que é empresário e tal E esse primo dela Que era o Julio Lausada Ele era gente Era gente boa demais A gente gostava muito dele, mano E aí Ela levou até a casa dela A casa dela Pra conhecer a gente E a gente ia conversando Daqui a pouco chegou ele Pô, tudo bem e tal Conversou com a gente Aí começou a ver a gente Cantar pra ele O cara ficou deslumbrado Não, mas não Você tá muito loucada Você tá muito loucada Você tá muito loucada Aí naquela época Era sucesso Sandra de Sá Era Vanessa da Mata Whitney Houston Era o Michael Jackson Naquela época Que ele ficou deslumbrado Daquela menina Olha lá Era Marisa Monte Marisa Monte Marisa Monte Ele ficou louco O cara ficou doido Ele, puta, mano Aí o que que ele fez? Ficou louco, deslumbrado Chamou o primo O primo dele Esse primo era um safado Esse Lousada que vocês falaram A gente boa Colocou junto no contrato O outro que é o bandido Ah, que merda Ele, porque ele Esse Júlio Lousada Tava devendo esse primo Então o que que ele fez? Pra me pagar o que eu te devo Eu boto você junto no contrato Você também vai ser empresário Junto com elas Aí você vai ganhar Mas era pra ser empresário de boa Isso Não era pra ser fila da porra Fila da porra Não, na verdade O outro fez um trato Quem tem cú não faz trato com pica Exatamente isso O outro tava com dívida Isso E botou o primo Porque ele falou Se a gente entrar junto Você vai ganhar Pra receber o que eu tô te devendo Mas qual é o problema? Se ele entrasse E recebesse E fosse de boa? De boa Não tinha problema Ele foi safado E aí, o que que aconteceu? Mano, aí foi foda E aí, que puta Mandaria de Não, beleza Não sei o que De desnublada Pra poder sair, porra Daí Assinamos 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 o contrato Cinco anos de contrato, cara Seis Seis anos, né? Seis anos Aí foi aquela época Que vocês foram Faustão, Gugu Programaram o caralho Mas engraçado É que muita pessoa É falar isso aqui, gente Que muita gente acha Que foi ele Ele que ele mandou Não foi ele Tem nada a ver Ah, meu papo e neném Tá falando demais Fala do cara agora É bom, né? Mas na hora que tava no sucesso Que a gente fez você Ele não colocou a mão em nada Ah, então, peraí A galera acha Que vocês só fizeram sucesso Por causa dele E ele, muita gente Mas vocês fizeram sucesso Por causa de vocês Por causa de gente Por causa de uma pessoa Que a gente até hoje Agradece Quem sabe quando as pessoas Sabem, fazem coisas boas Por você Você tem que agradecer Eu conheci Essa senhora Trabalhava com ele Só que ele não ouvia ela Ela falava Vamos levar essas meninas Na SBT O produto tá aqui Na cara de vocês E ele Ele acreditava No grupo de pagode dele De pagode E pagode naquela época O cara tava com um pau Estourando Anos 90, né? Pagode Estourando Ele não queria botar PPNN pra frente Ele não queria botar Esse que roubou a gente Não queria O negócio dele era o pagode Ah, sabe o que ela fez? Pediu a demissão dela E falou assim Eu vou levar vocês na SBT Pegou o dinheirinho dela Pegou o carro Botou a gente dentro do carro E foi lá pra SBT E estourou Essa é Maria Elisa, não? Não, essa é uma outra Foi uma ex-produtora nossa Até hoje a gente fala com ela No telefone E foi aonde? No Gugu? Foi a primeira vez? Ah, foi o Fantástico? Foi o Fantástico Fantástico Pra eles conhecerem a gente Por exemplo Que na época Eles falavam assim Pepe e Neném Quem são elas? Potiara ou Poti Guara? Ah, que a música A música já tinha bombado Isso, isso Não, não A gente não tinha sucesso ainda A gente não tava no sucesso Caralho, foi antes? Foi antes? A gente fez O Fantástico, não foi? O Fantástico De todo o programa O Fantástico foi o primeiro A gente tava sem música Na época Vocês faziam cover A gente fazia cover A gente cantava E vocês cantavam em inglês Todo errado, né? Isso E aí o Fantástico Naquela época Era Fantástico Tipo gêmeas Negras Porque onde embaixo A gente não sabia inglês A gente tinha Como? A gente falava em Bromation Aí na época foi o quê? Fantástico Ela conseguiu colocar a gente No Fantástico Caralho, essa mulher é foda E aí A gente foi pro SBT Ela conseguiu infiltrar a gente Domingo Legal Não, foi no No João Soares Ah, no 11 e meia? Ah, vocês foram no João Soares 11 e meia No SBT Isso, no SBT Fizemos o João Soares Foi tão bom Tudo A produção gostou tanto A gente fez o João Soares Mais cinco vezes O que é isso? E aí veio a música De vocês nesse meio? E aí nessa época Quando a gente Ela apresentou a gente Pro pessoal da produção Do... Do... Do Rick Bonadio, né? Não, do menino Que eu falei agora O João Soares O João Soares É um do lado do outro É uma cabine O João Soares Não sei quem Hebe E aí todo mundo ficou Caramba, mano Vocês começaram Em todos os programas Foi Um cara Que era o... Magrão O Magrão Não, o menino Apresentou a gente O Magrão Levou a gente até a sala O Magrão Todo Domingo Legal Pica Pica do SBT Ele só fez assim, ó Pica do SBT Rick Bonadio Eu tenho um pra você aqui Ele, o que que... Ah, quem é? Eu tô indo viajar Você tá indo pra onde? Não, viajar já o que? Ah, eu tô indo pra São Paulo Eu tô indo pro Rio de Janeiro Porque ele é aqui de São Paulo, né? E a gente tava aqui Não saiba que a gente ainda morava lá Nem sonhava em vir morar pra São Paulo Aí ele, você tá onde agora, Rick? Aí eu tô indo agora pra São... Pro Rio de Janeiro Por favor, uma reunião Você vai pra lugar nenhum Você vai ficar sentado E vai esperar agora Duas meninas agora O Rick ficou lá e esperou Duas gargantas de ouro Tá indo agora na tua sala E fecha igual E o Rick Bonadio Tudo no mesmo dia Papai do Céu, abençoado E o Rick Bonadio É pica, né? É foda Ele é foda Ó, o Rick Bonadio Fez Mamonas Assassinas O Brois Fez o Buji também, não foi? Buji O... O Júnior O Júnior O Júnior O Júnior Pica, bicho Caralho Pica, pica E ele fez também Pepe Neném O Pepe Neném E aí que o comento aconteceu O Rick Bonadio Ficou olhando pra gente Assim, entrou um cara Que é o Hélio Ele me bilista Que essa é verdade A gente assim Toda a gente Molhou pra conta E eles Ele travou Mas você Fez assim na hora Quem é o prisório de vocês? Aí uma menina Ligou na hora pra ele O desgraçado Apareceu no mesmo dia Aí pronto Aí o que aconteceu? Aí a gente virou A linha de ouro pra ele Porque antes Ele cagava Antes era porra nenhuma Entendeu? Antes era o grupo de pagode Isso Largou até o grupo de pagode Filho Foi Agora Só uma curiosidade Vocês se apresentaram Pro Rick Foi E vocês lembram o que Que vocês cantaram? Pô, porra Qual foi? A dica toda Sandra de Sá Nossa Na época foi Tony Braxton Tony Braxton Pô, vocês dão uma paulinha pra gente? Paulinha de Tony Braxton Por favor Caralho, Tony Braxton Mas assim É pica demais Rapaz, eu sou Eu sou de por essa mulher Vou até me acitar Vou até me acitar aqui Pera aí, mano Eu não sei inglês não, hein, cara Mas assim que é bom Nem a gente A gente também não sabe, não Eu gostava muito Que até aquela Don't be on my face Don't be on me away Jump back to me And at the sky And the rain to set away I need a Do the night Light is so and dark So I'm just for This body you This is for me I'm break my heart Say you love me again I'm doing home I need to walk back To him a time In my life I'm swatissi I'm talking to me The night I'm break my heart Caralho, arrebentaram Eu perdi minha virgindade com essa música Eu vi Eu vi E deu uma Nossa Deu sal d'água Peidou doce Peidou doce Agora Peidou doce 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 Chega Fiquei úmido Caraca Mas do que Imagina que vocês Aí ele ficou assim Pra caralho E ele ficou assim Vocês cantam muito Obrigado Obrigado E ele falou Vocês tem um tom Dela Da Whitney Houston Da Tony Braxton E vocês dois se completam Isso Foi isso Caralho E cri cri Pega no velho Olha mano Atrás Ali Caralho Caralho Mano E ele ficava deslibrado Foi isso Que ele pensou Negras Gêmeas Brasileiras Desculpa a minha ignorância Mas vou perguntar Porque vocês estavam vivendo Naquele momento Tinha muita gente negra Fazendo sucesso ao mesmo tempo Não Naquela época não Não tinha O Rico Manadinho falou isso Ele falou pra vocês Ele falou Vocês são um produto Diferente Vocês são um produto Diferente Gêmeas Negras Brasileiras Mulheres Mulheres Guerreiras Vieram de baixo Não sabem inglês E não tiveram medo De cantar mesmo Porque não sabiam Isso Tá ligado Que isso era foda E o que foi engraçado Na televisão Foi isso Porque da Globo Até USBT Todos Do A até o Z A gente cantou A gente pediram Pra gente cantar O Imbro Mason E isso que pegou Jô Soares Então eu pedia Toda a vida Canta Era foda Mas sabe o que é O brasileiro O brasileiro canta assim Mesmo que o cara fale inglês fluentemente É mais legal A gente não entende Mesmo o verdadeiro Exatamente Como é que pode né mano Vocês cantam Vocês cantam Whitney Houston Também Aquela Take my hand I want to lie I want to lie You say my heart Ai que monstro Caralho Caralho Vai Essa música é do cara Que puta que porra Prendeu a cabeça Prendeu a cabeça Prendeu a cabeça Se eu fosse empresário Eu também roubaria elas De verdade Filha da puta Vai um pau Nossa desgraçada Acabei que eu vim com a minha arma Agora olha Vai só bala Valeu Vai bala Vai bala Filha da puta Filha da puta Se eu fosse empresário Eu fuder Cara Mas eu vou te falar Que o cara Ele é muito filha da puta Ele foi filha da puta Mas ele Hoje Se a gente tivesse mude Ele ia estar Ele ia estar com a gente Até hoje ganhando muito dinheiro Rio de Janeiro Ele é de lá De Niterói Caralho Mas olha só Hoje Hoje Com certeza Vocês pensam em lançar um CD novo Sim cara Nem fala Ele tá na rua Então agora que aconteceu Esse negócio Da pandemia E todo mundo ficou em casa Aí piorou mais ainda A nossa vida Piorou mais a vida De muita gente Então o que acontece Aí a gente agora A gente até faz uns negócios No canal Só que uma coisa Que eu nunca vou falar Pra minha esposa Mas ela sente Entendeu Elas querem que a gente Não fique parada Que a gente Fique aquele ditado É Ô meu Deus Não é visto Não é lembrado Sempre lembrando Da gente A gente faz um negocinho Aqui no nosso canal A gente ajuda elas No canal delas Mas não é a nossa praia Não é a nossa praia A nossa realmente É cantar Só que existe uma parada Tem um canal Que é um Não sei se você já viu É uma dupla Eu acho que são irmãos Uma menina E eles cantam Músicas brasileiras Como eles escutam No Tik Tok Não sei se você já viu Então eles cantam Por exemplo Essas trends Em português Eles são americanos E cantam Embromation E fazem sucesso pra caralho E fazem sucesso pra caralho Eu acho que seria Do caralho Se vocês fizessem Tipo Um Tik Tok Ou um Instagram E pegassem Várias Embromations Que é isso que é engraçado Não é engraçado É do caralho Porque assim Eu cantaria O Ibromation De vocês Eu canto O Ibromation De vocês Então vamos dizer Vocês fazem vídeo Pra caraca Se o pessoal Se pegar uma pessoa Com violão Perfeitamente Olha só Imagina Perfeitamente O tom perfeito Vocês cantam Pra caralho A gente tem que frisar Muito isso aqui Porque de verdade Cara Eu fiquei A gente brinca Tá zoando pra caralho Você tem uma energia foda Tem um carisma foda Obrigado Entendeu Vocês entraram aqui Vocês viram como é Que foi Contagiaram Antes de ligar as câmeras A energia disso aqui Foi contagiante E sabe de uma coisa Aqui Nesse podcast A gente Já recebeu o Beissola Não sei se vocês viram O vídeo que a gente fez Com o Beissola O Beissola Foi da hora E a gente fez também Com o Zé da Viola Que é o cara que cantava As músicas do Toy Story Da Disney Amigo, estou aqui Já ouviu essa música Amigo, estou aqui Pronto E a gente fez uma campanha Pra essa galera Ele é da Vila da Pente Nós somos fãs E nós somos fãs de vocês Então se vocês permitirem A gente vai lançar Uma campanha aqui Para a gente trazer Pepe e Neném De volta Para o mercado musical Com força total E eu acho que você é Do caralho Uma parada certa foda Com o Imbromation Que o Imbromation É delas Verdade Ninguém inventou O Imbromation Quem inventou foi o EPP Foi o EPP Essa é a arma de vocês Essa é a arma de vocês Imbromation Que é quem não gosta A gente não pode falar Uma coisa que a gente não sabe Que a gente muda A gente só fala Que é certo E realmente o Imbromation Quem inventou foi o EPP Foi o mesmo Na televisão Mas sabe o que é Vocês têm a voz boa Vocês cantam pra caralho Então se tiver um produtor musical Assistindo a gente A gente vai deixar As redes sociais da Pepe e da Neném Aqui embaixo A gente tá torcendo pra caramba Pro Rico manda De pegar a gente de novo Eu mandei pra eles a mensagem Ele até falou Que é pra gente Quando passasse Essa pandemia Ele não te segue Até agora Quando a gente passasse Essa pandemia Porque ele ia chamar a gente Pra conversar com a gente Mas a gente todo dia Pedindo papai do céu Pra ele falar Pepe e Neném vem É o que a esposa de vocês fala Só é visto que é lembrado Claro Vocês são lembradas pra caralho Isso aí pode ficar tranquilo Graças a Deus Eu acho que no Brasil Eu acho que quem não conhece vocês Porra Não teve Não nasceu Não nasceu em 2000 A real é essa Então assim Eu acho que Se vocês pegassem hoje Esse embromecha E colocassem mesmo Como a parada minha Principal Principal né Porque vocês cantam pra caralho Tem a música de vocês Vocês são fodas Mas internet O que vem de hoje É isso pra caralho É Mas aí A identificação Entra a junção Essa ideia dele Com um produtor musical Pra fazer um negócio Com uma produção Boa Bem feita Nem que seja filmar vocês Postar vídeo Ter o canal de vocês Vocês já tem nome É verdade Instagram de vocês Tem quantos É No Instagram Era PP Neném Oficial Era pra estar muito mais Tá por 157 mil Porra Tá bem Vai crescer agora Depois do podcast Qual é o arroba? Arroba PP Neném Oficial Arroba PP Neném Oficial E tem um da PP Que tá com o meu Que é PP.oficial.co.esl Show Segue lá Segue lá E já E se você for Produtor musical Se você tem um estúdio E quer gravar Essas mulheres estão aí Querem trabalhar É verdade É isso aí Nem quer trabalhar De verdade Se eu fosse produtor musical Pegava Eu pegava E assim Não sendo filha da puta É claro Mas porra Mas agora Agora são Moleque criado já Verdade Na época Na época era Verdade Vocês escrevem também? Também Hoje a gente faz Cada música A música de vocês Que bombou Não Infelizmente Nem sabem fazer letra Essas coisas não Na época O pessoal me encantou pro Rick Tem músicas nossas Puta Mas se você ouvir São boas pra caralho Que vocês pensam assim Não nova Mas assim Se a gente fosse lançar Hoje um CD Essa é a que É o nosso bebê A gente tem uma música da hora Eu tô terminando ainda Ah tá Senão eu ia falar pra vocês Darem uma palinha Eu tô terminando Mano top demais Como é que é que eu inventei Do Danilo Aí tem medo de cantar É foda Ah sim 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 É foda Mas vocês pensam em lançar um CD Com essas músicas Todas Todas suas Isso Hoje se fala em CD Fala EP É EP né EP EP é que se fala Que tem 5 músicos É Extended Play Porque teve o LP Que é o Long Play Teve o CD Que é o Cude Play Por isso que vem com o buraquinho Verdade Verdade Bem pequeno Agora eu não entendi E o Extended EP é o Extended Play Extended Play Que são 3 músicas 4 músicas 5 músicas É menor do que um CD Menor do que um Long Play É Spotify Você lança no Spotify No Deezer Onde a gente Onde o pessoal escuta O podcast também O pessoal escuta a gente No Spotify No Deezer também E recebe uma graninha assim Legal Legal Agora rolou recentemente Um negócio Agora Do meu lado fuxiqueiro É porque o Leão Lobo Veio aqui hoje Aí eu tô bem fuxiqueiro A gente gravou com ele Mentira Mentira É mesmo legal Ele tava aqui Foi sensacional Falou de todos os processos dele E aí eu quero perguntar Uma fofoca pra vocês Porque recentemente Rolou um boato Que vocês estavam passando Necessidade Foi cara Como foi esse negócio Que pariu O povo é foda Mano Pode até beber Foi Caralho Foi do cara Foi assim a história Ele me ligou Ele me ligou não Me chamou no direct Aham No Instagram No Instagram Isso Aí sempre o pessoal Sempre me manda mensagem Aí a gente conversando Bate no palco Adoro vocês E eu vi que ele tinha uma firma Alguma coisa Que ele tinha Alguma loja Nessa eu conversando com ele Eu vi que ele Pô Gostava de me dar nele Eu tinha Peguei aquela intimidade De conversar com ele E aí eu falei pra ele Poxa cara O meu erro Foi Tipo Parecia que eu tava Implorando Pra ele Aquele Implorando Por aquele dinheiro Eu falei pra ele Pô então Não tem como Você fazer assim A gente faz um negocinho Pra você na sua loja Ou faz alguma coisa Pra você Sei lá A gente divulga A sua loja Ou divulga o seu trabalho Que você tem Mano É porque eu não tenho Mais a conversa Eu juro Falei até pro pessoal Da Sônia E aí eu falei pra ele Mandei pra ele Pô só 60 reais Tipo de ajuda de custo mesmo Porque o nosso valor não é esse Igual hoje Graças a Deus Ele já usou isso Ele usou isso A ajuda A ajuda de custo Aí a pessoa passando Isso Entendeu Calma aí A minha palavra Que eu botei Ajuda Me matou Pra mim As pessoas O olhar das pessoas Pô tá pedindo Tá nesse dano Mas também foi uma mafezinha Eu achei que foi um pouco De mafezinha Foi Não porque o cara Se você ver a conversa Se você entrar lá Você vai ver antes a conversa Olha a conversa dele Adoro vocês Eu amo vocês Mas ele divulgou isso aonde? Ele deu pra alguém Que foi lá do Da Recall do Rio Foi um rapaz Que compilou com isso Foi atrás de um jornalista 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 Igual a música Jornalista Filha da puta mesmo Sensacionalista Aí ele pegou E colocou lá É que é matéria É que é matéria Em vez de chegar pra gente Pê neném É isso que tá por rolando Ó tem um garoto Que tá mandando um negócio Aqui pra mim É verdade Foi a mesma coisa Que aconteceu Não perguntam mano Que é isso Foi a mesma coisa Que aconteceu com o Charles Henrique Charles Henrique Pedia Não sei se você viu Charles Henrique Falaram que o Charles Tava pedindo dinheiro Foi assim Na leste e tal Por quê? Porque ele tava com um paninho Que ele anda pra secar o rosto E ele tava ali na leste Falaram que ele tinha virado flanelinha Flanelinha e não Olha gente Ele negou aqui Ele negou No podcast também com a gente Cara e assim É a pessoa que Eles querem notícia Sacanagem Notícia Que é notícia É foda Aí é foda Você querendo O que é triste É você Pegar uma notícia Pra você poder ganhar dinheiro Em cima das pessoas Da tristeza E do Sabe do Podendo fazer uma matéria Foda de você É cara Eles vão ganhar dinheiro Do mesmo jeito Engraçado Só que é mais gostoso Falar mal Entendeu? É mesmo Pra eles vendem mais É porque é a desgraça Isso O povo usa a desgraça Sabe qual o problema? Porque as pessoas pensam assim Pô Pepe Neném Sempre deu bafão Pepe Neném Sempre deu bafão Tipo Que na época Engraçado Quando o menino Falou pra Olha como eu mandei Até o pânico Foi lá em casa Olha só Quando o pessoal Começou a mandar mensagem Eu falei Olha não quero nem conversar Sobre isso Falei logo pro pessoal Da Sônia Abraão Que me respeitam muito Olha não quero nem Dar entrevista cara Muito triste Fiquei triste Você tava mal Foi no teu Instagram Foi no dela Aí escuta Meu irmão Leste chorou pra caralho Nossa Foi foda Aí eu Pô Me mandou mensagem O Bruno Que é da Sônia Abraão Pepe A gente gosta muito de você O Bruno O jornalista O Bruno da Sônia Abraão Pepe Antes da gente falar Olha como é que o cara é Antes da gente falar Alguma pauta Eu queria saber De você Se isso é verdade mesmo O que aconteceu Responsável Eu fui respondida Da mesma forma Que eu te respondi O que eu falei pra ele Mas no final Eu já falei diferente Aí ele falou assim Aí na segunda-feira Se você quiser Tem a porta aberta De você falar E a gente faz uma surpresa Eu falei Bruno Não posso falar de verdade Não quero isso Sabe por quê Isso vai ficar uma bola de neve Vai ficar feio pra mim Porque aí o pessoal vai achar Que é verdade Que a gente tá passando necessidade Não tô passando necessidade não Graças a Deus Claro Todo mundo tá sem trabalho Hoje tá uma pandemia Caralho mano Só que porra Passando necessidade Aí eu falei isso pra ele Ele Pô não é verdade Pepe Aí eu vou ser Porra Quando o neném passou necessidade Ninguém precisou falar não Nós duas mesmo Fomos pra televisão Falou porra Verdade É isso Foi Cara eu neném Ninguém descobriu Ninguém Não teve um jornalista Filha da puta Pra falar Pepe A gente tá passando fome Eu e o neném Tive um coragem E realmente a gente tava Não necessidade não E a gente que falou Não teve ninguém Que precisou pra falar Entendeu Pra quem inventar Entendeu Não tem o que a gente inventar Puta pra caralho Como assim o cara Bota uma porra dessa aí Aí um jornalista Aí ele é o culpado De verdade Não foi nenhum jornalista De verdade É o cara que fez Porque se o celular é seu O cara que mandou O cara que pintou Se o celular é seu Como é que o celular disse a saber O cara botou a arma na cabeça dele Ele não botou Se é uma conversa Entre duas pessoas E essa conversa vaza O erro é de quem vai A má fé é de quem vai A má fé Entendeu O jornalista Eu entendo É capaz da gente até entender O ponto de vista do jornalista Porque o cara Quer polêmica Mas o cara que vaza De propósito Uma conversa com outra pessoa Ainda dando uma entonação Eu tenho certeza Que ele chegou dizendo aqui Depreciativo Ajuda de custo Estão precisando de ajuda Olha isso Entendeu Não foi? Foi isso mesmo Isso me queimou Mas aí na hora Que eu falei pro Bruno O Bruno foi e rebateu Aí falou na Sônia E vocês deram entrevista O menino falou O menino falou O menino passou Ela falou Gente Falou a Sônia Falou Gente, olha As meninas Quando estão passando Elas falam mesmo Pô, a própria A Da Recó Da Recó lá Fabiola Raiper A própria Fabiola Raiper Ela uma vez falou Ela falou Ela falou Ela me gosta das meninas Porque as meninas falam mesmo Fala a verdade Elas falam mesmo Por exemplo, quando tem festa Pô, mano Fala mesmo Eu sei que eu tô de graça Fala Eu sei que eu tô de graça Eu sei que eu tô de graça Não, eu sei que eu tô de graça Não Permuta, né É pergunta A pergunta de fez uma troca Com o cara De pedir uma troca E tá não sei o que Que isso E ela deixa bem claro mesmo Enquanto tem um monte aí O Gotino Ela fala Enquanto tem um monte aí O Gotino Que mente Que mente Fala que comprou Que pagou Que tá viajando E que na verdade Foi tudo uma rouba Foi tudo uma rouba Para, para, para A gente é a única Que fala a verdade E o povo fica puto com isso Entendeu É isso que incomoda Alguns artistas Incomoda Aí tem gente falar Elas não se dão Como artista Isso é feio pra elas Entendeu Mas vocês já brigaram Com alguém assim? Algum artista? Nunca Mas também se tiver O bate de frente Quando eu faço O bate de frente Por isso que eu queria Hoje, hoje Mano, se eu entrasse na fazenda Quando eu me arrependo De algumas coisas Sabe, ali dentro Que eu fiz Mas hoje O olhar É outro Porque se eu entrasse na fazenda Eu ia entrar de peito aberto, mano Pra encarar mesmo Que tipo assim Eu ia entrar Pra lutar por nós duas Porque eu sei que ali lá fora Minha irmã tava precisando Da minha ajuda E ela ia precisar de mim Então ali dentro Puta que Mano do céu Acho que vocês dois Em reality show Eu ia lutar pelo dinheiro Ele tá prestando mesmo Que é o dinheiro O negu entrar Eu vou entrar de dentro Pra fama É um crescente, porra Quer trabalhar Porque ele trabalha Porque ele é dinheiro, porra Mas sabe o bagulho foda? O Ed, a gente falou isso Nos dois podcasts É uma parada que o Ed Fala muito Por exemplo O Big Brother A Juliette ganhou Mas o Gil do Vigor Porra, mano Tá fazendo Foi o vencedor No fundo Foi um vencedor Foi um vencedor O negócio é ter uma boa vitrine Importantíssimo E é mais importante Quando você tá num programa desse Você marcar Você marcar Ele fez Ele fez tudo que um personagem Tem que fazer Criou o bordão Criou um jeitão Sabe? Tem o jeito de se vestir Tem uma fala engraçada Sabe? Quando ele manda aquele Brasil Como é que ele chora? Ele chora Ele é demais Ele é demais Mas vocês são barraqueiras Tipo de brigar Mano Barraqueira a gente não é não Eu tenho barraco Mas se tiver que fazer barraco Eu faço Eu faço uma coisa Eu faço de frente Não sou boba não Ela bateu de frente Fazendo lá com um cara Desse tamanho Foi rápido O tal do Léo Léo que é o cantor lá Nenê é um otário O Léo é um babaca O Léo é um estronda O Léo é um estronda O Léo é um estronda Ah esqueci o nome dele Léo Como era o nome dele Não era Léo Esqueci o nome dele Era um sertanejo lá Eu tô ligado Eu esqueci Mano Mas Nenê batou de frente Com o cara lá Batia Batia de frente Com quem quisesse Eu batia de frente Você é barraqueira Eu sou barraqueira mesmo Tá falando Não Aí ele foi Ele pegou Eu sei que eu sou feia Não precisa ninguém Ele mandou essa Ele mandou pior Aí ele perguntou Eu escutei Me mata Sabe o que é a pessoa Ela tem que ser homem Pra caralho Pra chegar na tua frente E falar assim Você é e pronto É isso aí Eu não gosto Vocês estão ali Cuxichando de mim Me olhando Aí eu escutei Ele pegar Aí eu escutei Ele falar Elas parecem Como é que é Cão chupando manga Ele foi falar isso Ele cuxichou Foi e falou Elas parecem Cão chupando manga Eu olhei pra cara Eu fui bem na frente Mano Você tá louco Vai se fuder Seu babaca Quem é você Você é quem aqui dentro Ele é lá em cima Ele não sei o que Você é neném Desce aqui Então vem cá Vem cá Vem cá Olha o bração Olha o bração Calma aí Calma aí Aí eu falei Desce aqui Não Agora você vai descer Caralho Na casa lá em cima É porque tinha Ele tava de embaixo Ele tava no negócio Tinha no negócio lá em cima Aí então desce Aqui fala na minha cara Eu não vou descer nada Que ele tá louca Me mata isso Você tá louca Você tá louca Fiz no que eu não tava falando Eu não falei nada Para de ser babaca Aí eu chamo ele de bocó Seu bocó Você é o homem Fala na hora de votar Eu falei Na hora de votar E aí neném Você vai fazer alguma coisa Calma Calma Eu entro no Big Brother Eu vou ser Sabe Não vou me meter na vida De ninguém Não vou ficar de fofoca Mas você é uma mulher De opinião Muita coisa De opinião Você tá entendendo Eu não gosto De essa parada Mesma coisa Vamos supor Se eu entrar no BBB A pessoa chegar pra mim E falar mal de Vamos supor PP não conhece a PP PP chega perto de mim Tô olhando de boa Tá falando mal de fulano Aí de repente vai lá Abraça o cara Aí é Hipócrata Eu vou falar Porra mano Toma no culto É sujo E aí na real Eu falo na cara E as pessoas não gostam De ouvir coisas verdade Vista alegre Exatamente Ninguém gosta de ouvir verdade Não vamos dar mole também Pra rato também não É Pô sabe que a rua do Rio Rio é rua A gente cresceu na porrada Com certeza É verdade Pra crescer em cima da gente Tem que ser muito marrento E tem que aguentar E como foi que resolveram Essa história do cara Do Do Da ajuda Que disse que eu estava Ah mano Aí eu fui e falei Aí a Sônia Acho que a Sônia falou Você foi na entrevista lá não? Não Nem dele Falei não Desce pra lá Aí foi abafando Aí Na segunda-feira Já estava outro abafando Esse cara sumiu Aí sumiu Nunca mais Viu Filha da mão Puta Veio só plantado Só pra destruir Mas eu vou falar Eu sinto Eu sinto Que agora as coisas vão Com a pandemia Claro Eu sinto que agora É uma nova ascensão Verdade A gente conversou Acho que esses dias Não sei com quem Que foi As pessoas tem mais De uma ascensão O Botini Sim O Botini Ciro Botini Ciro Botini Estava falando sobre isso As pessoas tem mais De uma ascensão na vida E assim Por quê? Porque se a gente Mais de uma ascensão Porque a gente não pode Deixar de lutar nunca Então a gente vai sempre Buscando vitórias Algumas pessoas acham Que é o seguinte A gente só tem Uma vitória na vida Ralar a vida toda Pra vencer E pronto Você relaxa Não, não é assim A vida É uma eterna porrada É uma luta Você vai vencer Vai perder Vai vencer Vai perder Vai vencer E eu sinto muito assim Vocês são carismáticos E pra caramba E tem uma energia Muito boa Graças a Deus Vocês são fechamento Então assim Eu acredito ainda mais Com o lance da internet Vocês são engraçadas Vocês são maneiras Você tem aqui Tem um canal No Youtube Com alguma coisa Tem que ter um reality show Sei lá Eu tô pensando aqui Porra Mandei até Falei com o Rodrigo Muito tempo atrás Pô, bota a gente O Rodrigo O Tô de Graça? Falei, bota a gente lá Alô, Rodrigo Uma ou outra Pode ser passada Pepe e Neném Tipo pilantra Alô, roteiristas Alô, roteiristas Do Multishow Próxima temporada De Tô de Graça Pepe e Neném Sendo as gêmeas perdidas Da Graça Já pensou Seria bom A Graça tem filho Pra caramba Verdade E ela zoou Ele já zoou vocês E ela tem a filha negra Que é a menina lá A Roberta Rodrigues Maravilhosa Minha irmãzada Sabe quem Que vai vir aqui Vai Sabe quem vem aqui A Marraia Marraia veio Que trabalha comigo no Porta É a Evelyn Cás Ela é foda Ela é foda Ela é demais Canta pra caralho também É? Canta muito Mentira, é mesmo? Muito, mas muito Ela fazia o tributo a Tina Turner Marraia aquela que quer Marraia que fala E aí Brody E aí Brody E aí Brody Ela é demais de caralho A Marraia Fica igualzinho E a Brit veio aqui também Ela é linda Eu vi A Isabelle Marques Minha irmãzada Um beijo pra minhas irmãs E a gente se trata Como irmão mesmo E ela veio aqui E pode ter certeza O pessoal assiste Rodrigo vai vir também Tem logo Rodrigo vem também Então você pode ter certeza Alô galera que tá assistindo Pode colocar aí Vai no comentário Vai ser legal demais É mais uma campanha Hashtag Pepe e Neném Não tô de graça Ao longo de show Pepe e Neném Verdade Ia ser muito bom Sensacional Sensacional Se eu tivesse uma série Eu e a gente A gente tá escrevendo uma série Né Ed? É A gente vai chamar Vocês vão participar Podem chamar a gente Vocês vão participar Podem chamar A gente podia chamar Pro jornal também Podia Vamos chamar O TC Vocês já fizeram o TC? Olha aí gordão Chama elas Faz o Castro Brothers Que é o TC Relaxa que vocês não Descobrir A gente vai mandar É pra aquele cara ali É o produtor Eles já temos o número Porra Eu temos o número É só falar assim A gente tá aberta Pepe e Neném Vamos botar vocês Por que isso? Vocês são divertidas Pra caraca Então vamos aproveitar isso Isso aí Graças a Deus Isso aí E é bom aí Que vocês param De se meter Com esse negócio de política Que eu soube que Neném Ah não Tô falando Essa vagabunda Sai fora Neném Neném Sai fora Neném foi candidato A variadora É pra mais nada Não vai mais não Ela é louca Tu se arrependeu Tu se arrependeu Vp puto Sabatão miserável Tu se arrependeu Pode falar E vai quase engasgou Quase engasguei Como foi essa história Sabatão miserável Manu Manu Conta essa história Conta essa história Tu foi candidato a vereador Ah foi cara Deve dar um tiro Que que é bebê Não Me convidaram Na verdade No Rio De quando a gente morava no Rio Convidaram umas três vezes Pra eu ser candidata Pô me perturbaram Ela pra caramba Me perturbaram Encheram meu saque Eu não quero Não vou me meter nessas paradas Na segunda Não quero Não quero Na terceira Aí depois a gente vem embora pra cá Quatorze anos depois A gente já tá aqui Aí me chamaram Eu falei Quer saber Vou tentar Vamos ver Vamos ver Eu fui na Entendeu Vamos ver nada Vamos ver porra nenhuma É a neném A babaca Só foi divulgar o negócio dela Com a fotinha dela Parece uma velhinha agora Só foi divulgar Quando tava três dias Depois do Quarenta Um, dois, três Como é que era a música? Tinha música? Quarenta Um, dois, três Tinha PT que fez Não E eu que fiz ainda Ainda botou tudo dentro Do bagulho Como era? Como era? Não pagou, caralho Como era a música? Como era a música? Nem me pagou nessa porra Ainda te Caralho, não pagou não É, e te pediu mil reais E te pediu mil reais Não, agora tá aí Eu vou pagar o caralho Ele me deu mil reais Fica elas por elas Isso aí Ei, como era a música? Como era a música? Tu lembra? Tu lembra não? Pode falar de verdade, cara Tu não lembra Era tão desastre Que eu nem lembro, mano Mas para o número Não, para Quarenta, um, dois, três Não era? Quarenta, um, dois, três Teve quantos votos? Eu tive quatro mil e oitocentos votos Ah, porra E para a entrada Tu tava quantos? Que era sete mil, não era? Mais ou menos isso Caralho, foi quase Quase, tá? Tava bem, tava bem Eu não quero mais não Não, não quero Não é da onda Não é da onda Não é da onda Não, não é isso não Para Ia parar de fazer televisão Ia parar de fazer muito coisa Ah, é verdade É verdade É porra É isso aqui É porra louca Entendeu? Não sei o que E tal Eu até que queria entrar mesmo Para poder ajudar algumas pessoas Sabe? Sim Para poder ajudar Fazer o bem Fazer o bem Não mal Fazer o bem Só que, porra, mano É foda Vou fazer o bem de outra forma Cantando Levanta a alegria Para dentro de casa Entendeu? Se eu puder Se Deus quiser Se um dia Ippé Amanhecer rica Se eu puder também ajudar Algumas pessoas Eu ajudo, entendeu? Não, mano Tô com vergonha, mano Tô com vergonha Tô com vergonha Puta da vida Caralho Minha mulher Foi mesmo Não, eu tive minha mulher Para dar papelzinha No do Brás Ah, ela tava com vergonha Vergonha, mano Agora eu cheguei Eu olhava pra ela Leal O que você tá fazendo aqui? Chama pra caralho Puta que pra eu Porque porra Porra Falou Caralho Caralho Eu olhava pra ela Não era Só quando você olha Não era pra ela Não O negócio é arte É cantor Cantar, porra Não, sai fora Sai fora Política é um negócio Vai ser político Na prisão, caralho É, vai ver se Aí ia acabar a dupla Ia acabar a dupla Porque como é que Ela ia te acompanhar Fazendo show Isso é verdade Indo pra programa de TV Ah, sai fora Aí tu ia ter que arrumar Podia chamar aquele jogador Da seleção de Portugal O Pepe O Pepe e Neném Ah não, foi ela Que foi candidata Foi eu Então ela ia ter que achar O Pepe e o Pepe Não, ela tinha que achar Quem é que é Neném Por aí Não tem nenhum Neném mais Neném? Não, ela ia fazer com um recém-nascido Ela vai ter que cantar com um recém-nascido Imagina, eu consigo Você não vem Porque você Porque você Não vem Porque você Não vem 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 Eu tô lembrando de você Também no Foi lá no Porra Que tinha um No Multishow não Não, não é no Multishow não No canal Porta dos Fundos? Não Não Porta dos Fundos é maravilhoso Qual é? Na Porta dos Fundos não, rapaz Pera aí Fazer o quê? É o C Tom Tom Aí tem um C É o canal Comédia, comédia Comédia Central Passou você lá Só um minutinho Aí você entrou Oi, oi, todo mundo Mano, aí você falou Falou de criancinha Titi, deixa eu no microfone O som minutinho O som minutinho Veio disso É só um minutinho Titi tá trabalhando Só um minutinho Titi tá trabalhando Só um minutinho Titi tá trabalhando Só um minutinho Que o Titi tá trabalhando Só um minutinho Titi tá trabalhando Só um minutinho Que o Titi tá trabalhando Quando a gente fizer um programa de televisão Do Só um minutinho Vamos chamar o Pepe e o Nenê Pra cantar o jingle de abertura Caralho, vocês podem fazer isso pra gente? Vamos, vamos Só um minutinho Que o Titi tá trabalhando Só um minutinho Que o Titi tá trabalhando Só um minutinho Que o Titi tá trabalhando Trabalhar Só um minutinho Que o Titi tá trabalhando Caralho Show de bola Só eu batendo palma Obrigado Porra, que honra Que honra Que honra De verdade Show de bola Na época que vocês cantavam em Bromeixo Não veio ninguém falar assim Vamos fazer um curso de inglês? Já, mano Já teve gente que falou assim Faz um curso de inglês Só que não fizemos porra nenhuma Até hoje 45 anos Fazer curso de inglês Cabeça já queimou o neurônio Já pra quê? Agora pra falar Como é que é o Tiu? O que é o quê? Tiu é dois Eu acho O que é Tiu? 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 One, two, three Algumas coisas Vale a sua vida um pouco Que da ouça aí Don't you high O que é isso? Aonde você vai Don't you high Pra merda Don't you hang Onde você vem Da onde você vem Ah É o quê, filho da puta? Tá zoando Filha da puta, mano E o pior é que ele Ele fala inglês mesmo Ele fala inglês real Mas com certeza Ele fala arabe Eu não falo inglês Poxa, ele não falar É putaria Mas é isso Eu amo o Imbromeixo Tu acha que a minha cabeça é grande? Pra caralho Pra caralho Pra caralho Mano, aqui gente O pra caralho Chegou a doer Não, não aqui gente Eu queria até falar Uma coisa pra vocês aqui Antes de começar Aqui a entrevista Ele mostrou pra gente Uma foto Puta que pariu, mano Vocês vão ver Baixa, baixa aí Não, mas não ri Não ri não Quando a gente olhou Cacete, rapaz Fala, fala, Pepe O quê? A cabeça dele aqui A cabecinha dele Parecia uma nave, mano Parecia uma nave Parecia essa aqui Que é regalão de 20 litros De água Olha aí mesmo Olha isso, gente Não, é milagre da porra Pera aí Pega leve Milagre da porra É muito bom Milagre da porra Não, e outra Vem aí, gente Vem de perto Eu e a Nenê A gente tá querendo fazer A harmonização facial Facial Vocês vão fazer Porra, se eles ficam assim A gente também vai ficar bonita Vai, porra Devagar Que eu tô ouvindo tudo isso Não, não vão ficar bonita Não vão ficar bela Porra Não, não, não Vai ficar bonita pra caralho Tem essa não Vai ficar bonita mesmo Porra Isso, porra Daqui a pouco vai vir cantando O cara, os braços dela Eu tô assustado Porque assim Ela fez assim Não sei o que eu sei que é lá O braço dela É porque quando ela ia bater no cara Na fazenda Porra, meu irmão Mas vocês malham? Mas já malham muito, muito Mas a gente, tipo Não tomou nada Só malhar Há muito tempo atrás Já tomou Já tomou Já tomou Anabolização? Já Muitos anos Você viu o netinho da Bahia Quase morreu Por causa da anabolização É mesmo? O Mila? É O netinho da Bahia Nossa, foi mesmo Pouco tempo Aí ele teve que tirar tudo Eu lembro É, e isso prejudicou até a voz dele Não sei se vocês já viram ele falando Ele tá falando meio desse jeito Prejudicou, véi Total Caralho Foi um negócio Porque vocês cantam pra caralho Sim, é porque a gente Falei, não, não quero Parou muito tempo Falei, não, chega Sai fora Vocês não bebem? Olha, hoje eu bebo Que nem uma vagabunda Hoje eu bebo Aí ele fica puta Vocês querem uma cervejinha? Cerveja não Eu bebo uma, tipo assim For cerveja Não é Falam, tem gente Ah, não Quer cerveja Eu bebia muito Mas eu tô toda hora no banheiro Aí quando eu tava bebendo Ou bebo aquela Ou bebo aquela Uma mijona Não, não é a Heineken Não, não é a Heineken não Aquela azulzinha Que é a garrafa azul Skull Beats? Skull Beats Gosto muito Ou então aquela Você destrói ele Eu adoro Skull Beats Vira uma rapariga Rapariga de cego E não é só a rapariga não A rapariga de cego Que é pior ainda Eu bebo Eu viro uma senhora Eu viro uma senhora Eu bebo Eu fico assim Gente do céu Que misericórdia A gente gravou Tem um podcast Que a gente gravou aqui Que a gente recebeu Uns amigos nossos Pra falar de Chaves Ele tava Que ele tava Que eles são fãs de Chaves Eu tomei três Skull Beats Minha irmã Eu não estava nesse mundo Eu estava em Marte Eu estava entendendo nada E qualquer coisa que eu falava Ele gargalhava E aí do nada Eu falei de um áudio Que a gente escutou Vocês já viram um áudio De um japonês Mandando pro funcionário dele Que fala assim Ferra da puta Por que não trabalha? Vai tomar na sua cu Não vi Não vi Eu vou procurar aqui Não mentira Eu não vi não E aí ele mostrou isso Eu tava com três Skull Beats Eu bebo Cego lavado Isso na Ao vivo Caralho Aí vai pro ar Aí os comentários são Por favor Pessoal Aviso o Ed Que ele não pode beber tanto assim Quando for gravar Mentira Eu amo esse áudio Bruta puta Cadê você? Por que não trabalha? Vai tomar sua cu? Em japonês Vai tomar sua cu Cadê você? Eu guardo Eu guardo Vai tomar Eu guardo os Skull Gente Cadê você? Por que não trabalha? Vai tomar sua cu? Gente Vai tomar sua cu? E eu falei isso E é coisa real mesmo As pessoas pegam, né? Sim Só que ele Ele com três Skull Beats na mente Já era Acabou Acabou-se Acabou Do nada A gente conversando aqui Daqui a pouco Ele Vai tomar na sua cu Uma vez Uma vez Eu tomei Eu fui pra um show De um amigo meu Do Serginho Serginho E aí Eu fui Comecei a tomar cerveja Aí disse assim Eu vou tomar uma caninha com mel Peguei uma caninha com mel Tami Peguei duas Tami 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 Da terceira em diante Tami Da terceira em diante Eu não lembro mais nada Só sei que A gente pegou um Uber O Serginho tem a mulher dele Eu tava com a minha mulher A gente pegou um Uber Saí da casa De show Sem pagar No outro dia de manhã A mulher ligando assim Seu Edi Vem aqui Que ficou 300 reais Pra você acertar Caralho Puta O Uber A gente vomitou Dentro do Uber Do cara todo dia Pagamos 200 conto De lavagem do Uber E aí eu lembro Uma hora que eu deitei Acordei passando muito mal Me levantei Botei a roupinha Botei a roupinha Botei o tênizinho Saí no meio da rua Procurando um hospital Caralho Meu Deus Sério Sério Porque a gente tava Completamente bêbado Aí cheguei no hospital Caralho Cheguei no hospital Aí eu disse Moça Eu tô passando muito mal Preciso ser atendido Ela tá bom Aguarda ali um pouquinho Eu fui Aguardei 20 minutinhos Dei uma cochilada Acordei melhor Disse Pô Você precisa de manhã Eu já tô bom Mentira Mentira Verdade De bêbado E esse meu amigo Até hoje Fala Moleque Acordei Procurei você Aqui na minha casa Moleque Tu não tava O que que aconteceu Eu disse Meu irmão Tô aqui no hospital Nem eu sei Como é que eu vim parar aqui Caralho Meu Deus Não isso tudo Conheci negócio aí Traz caminha com mel Só Mas o meu O meu fui no casamento De um amigo meu Aron Pinheiro Eu fui no casamento Na Lapa Lá no Rio Casou na Lapa Pra foder a vida da gente A Lapa ali é foda E eu tomando 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 Deu Quatro da manhã Eu já não lembro mais de nada E eles falaram Que eu fiquei pela Lapa Tipo Tava pela Lapa Acordei sete horas da manhã Num quarto de hotel No meio Do noivo e da noiva Mentira Juro por Deus A Fafá Esposa dele E o Aron Pinheiro Eles ficaram com pena Fafá de Belém Não A esposa dele é Fafá Sim Aí é Eles ficaram com pena Porque eles falaram Que eu tava na rua Bebaço E eles me levaram Pra lua de mel deles Eu acordei Eu olhei assim Pro lado Eu vi a noiva Olhei pro outro Viu o noivo Falei O que que eles tão fazendo Dentro do meu quarto Quando eu levantei Eu tava no quarto deles Os ovos do Aron Pinheiro De fora Pois é A camisinha amarrada Do seu lado Meu Deus Eu não consegui andar Direto Quando eu olhei Eu fiquei muito sem graça Falei Galera me perdoa Aí eles começaram a rir Da minha cara Pô você tava muito ruim Aí eu falei Onde é que eu estou Santa Tereza E eu com aquele sapato Sabe aquele sapato Que a gente só usa Pra sair Só usa pra casamento É desconfortabilismo Destrói o pé Usando ele com o guão Eu descendo Santa Tereza aqui E eu falando Nunca mais eu vou beber Na minha vida Nunca mais eu vou beber Na minha vida No final de semana seguinte Tava beber Em outro casamento Vocês tem alguma história Assim de cachaça De cana pesada Mano Essa vagabunda Passou mal na boate Passa mal mano Porra que isso Eu falei neném Não 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 Ela cagou Não que é isso Pera aí Calma aí Calma aí Calma aí Gente eu vivo Não parece Caralho com o carro Caralho 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 Bota com essa fada Bota no paredão Qualquer coisa me bota no paredão Porque eu tenho minha carreira bem linda lá fora Vai me colocar no paredão Eu tenho minha carreira bonita lá fora Que porradão que a neném deu ali Lucas Você é um merda Você é um merda Imagina ela de uma macita fala Vagabundo senta Caralho Ai essa otária Falei neném não bebe Eu já tava Caralho eu adoro É só Tária Eu comecei a beber de boa A neném não bebe Não não Vou bebê Vou bebê Neném não bebe Ela foi lá perto do palco Aí a menina Não tem essas armazinhas que você botar água Eu pensei que a menina deu um tiro Não A menina Não tem essa armazinha E colocaram cachaça Tinha uma menina aqui Uma menina aqui Entornou Em cada boca Neném Pá Primeira Neném Engola a neném de novo Pá Terceira Pura Pura Cachaça pura Foi metralhada Foi metralhada Pra me mostrar Cadê a neném Pessoal Pra menina eu bebi Cadê a neném Começou a dar revertério E quem achava ela Em vez de eu ficar bêbada Eu não entendi Eu acho que o meu cu ficou bêbado Tu foi o que? Tu se escondeu? Você ficou bêbado daqui pra baixo Foi É Mano É né Daqui pra cima Tá É por isso É por isso que dizem que cu de bêbado não tem dor Agora Nesse dia eu falei Realmente essa palavra aí é Faz sentido Faz sentido Fala né Eu daqui pra cima tava Daqui pra baixo meu cu Tudo aqui pra baixo Tava tudo Porra Tá tudo bêbado Cara Porra Fui pro banheiro Eu aproveitei que tava o pessoal dançando Todo mundo dançando Todo mundo foi pro palco Ficou distraído O banheiro ficou vazio Maravilha Eu aproveitei Maravilha Parecia que tava na minha casa Eu tava chorando Chorando Cara Quando eu sentei As branquelas Tipo as branquelas Igualzinho Cara Só sei Fez um quadro do Romero Brito Cara Passei mal Passei mal Anonchenta Só sei que na hora Deu sair mano Aí tava vendo uma vitrina Linda Sempre assim Tava vendo duas meninas Eu peguei e fiz assim ó Ó Não foi eu não Não entra não Cagaram Cagaram mal Mal Algum filho da puta Falei E falei sério Algum filho da puta tá mal Cagando mal lá Estregar Mataram o banheiro Mataram Eu peguei e falei assim ó Nem fui Entrei Voltei Nem usei Nem usei Nem usei A menina entrou Olha a menina Ai que nojo Ai nossa Essa pessoa deve ter cagado tão mal Que tá doente Ai neném Não Ai também não Calma aí Doente É verdade O talento é se entregado Pode ser um mal Doente não dá não Não vem também Escolha não Ela é se entregando Olha Falei esse negócio de cu Você tem que tomar muito cuidado Eu uma vez um amigo meu Opa amigo meu Negócio de cu Tomar cuidado Que porra é Não uma vez um amigo meu Ele chegou em casa E entrou na casa dele Tinha um caba comendo o cu Da mulher dele Uma história tristeza Uma red História triste História triste Começou a chorar Foi na minha casa História de cu Chegou na minha casa E disse Rapaz Ed Minha esposa dando o cu Pra um cara Mentira Uma jambolha desse tamanho 26 centímetros mole E a jambolha Parecendo um microfone Desse aqui Dentro do cu Da minha mulher Ela disse Meu amigo Fique tranquilo Nenhuma vez na sua vida Você Sentiu vontade de cagar Chegou no banheiro Quando se sentou no vaso Fez força e peidou Aí já aconteceu isso Eu disse Se alguma vez Você já estava sentado Assim na sala Veio aquela vontade De peidar Você disse É só um peidinho Peidou e se cagou Ele disse Já Eu disse Pronto Eu disse Bicho Eu acabei de dizer Que a minha mulher Estava dando o cu O caba de uma rola De 26 centímetros Tu vem me dizer Uma história dessa Eu disse Pois é meu amigo É pra você saber Que se você não consegue Dar conta do seu próprio cu Tu quer dar conta Do cu dos outros Caralho Sacanagem Sacanagem Chido da puta Caralho 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 Fica puto Pagana Sacanagem E eu aqui ouvindo direitinho E eu aqui falando Caralho O Ed Ele é foda Ele faz isso Já dá puta Mano É verdade É verdade É verdade Tem que tomar Cada qual Com seu Cada É a mensagem Que fica É o único Que faz a gente Esse negócio De cachaça Que às vezes é foda Cachaça Quando a pressão baixa O pressão O pessoal vomita E caga É mano Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Porque sério Tá expelindo Mas é real Tá expelindo tudo O bom é que você teve pelo menos tempo De abaixar as calças E cagar na moral Porque imagina I got it E amarra a boca da calça Só amarra a boca da calça Caralho Caralho Eu me arrepiei inteiro de nojo Olha pra aqui Caralho O que foi galera? Ninguém nunca fez isso não? Não Meu Deus Tá bom Vamos parar de falar de cu Já cagou feio Quando era criança Com certeza Ele tem cara Que quando Era criança Com certeza Esse cara deve ter cagado todo Na aula Mas ele é assim Porque a mãe dele derrubou Ele do berço Quatro vezes Bateu a cabeça Quatro vezes Ela falava que foi sem querer E meu pai também Mas cinco vezes Meu pai bateu Jogou uma vez E o irmão também O meu irmão também Minha moleira abaixava Mas ele falava Foi sem querer Mas graças a Deus Nenhum problema O bom que a moleira bem molinha Quando amassava aquele Vinha só aí Só ajeitava É Tem que falar de moleira comigo E se não ajeitar É só ir na doutora Palmeira Mano, essa doutora é boa pra caralho Vou dar pra dentro dela Doutora Palmeira Santa Rosa Leva Pepe e Neném Pra fazer a harmonização facial Pois é Mas você já tem a pessoa de vocês não? É, tá marcado pra fazer sexta-feira É, não quer ter a doutora Tá aí Não quer sair Se não quiser ter a doutora Palmeira É isso aí E vai ter mais gente Agora Esse vídeo Ele vai sair depois Da harmonização facial de vocês Mas se o Kama não fizer É, mas é aquilo Vocês querem mandar um recado Pra vocês do futuro já Com harmonização facial Com rosto diferente Com rosto diferente Porque assim Talvez esse seja o último momento de vocês Com esse rosto Verdade Puta que pariu Mas não vai botar aquele queixo Não Não, pelo amor de Deus Não gosta É simetria É simetria Porque tem um monte de gente Parecendo o escudo Do atleta goianiense Mano, eu ia falar isso agora Não tá? Não, já viu aquele Negócio do Transformers Que tem um boneco assim Isso aí, isso aí É o Optimus Prime Eu sou o Optimus Prime É o, qual o nome? É o Bumblebee Bumblebee Caralho, tem gente Tem gente que tá viajando Mas tá uma loucura isso Um cara que eu achei que ficou muito diferente Foi o Lucas Lucco, né, cara? Lucas Lucco mudou Mudou muito O Bill do Big Brother Ah, é verdade Bom, ok, outro menino lá Que foi pra final também O Rodolfo O Rodolfo Ele fez também Muita gente fazendo Eu vou fazer O Rodolfo fez Há muito tempo atrás Mas o que me quebra é isso aqui Eu quero tirar isso aqui A minha esposa da Nene tirou Tirou, minha esposa tirou E funciona? Funciona, porra Tá show de bola, assim Direitinho Mas a tua esposa é digital influencer? Ela é A minha também? A tua também? Também E elas tão trabalhando bem Durante esse período Bem Tá, tá Elas gostam muito Dela, fazem aí De vez em quando Fazem uma estrolagem Com o Mikapipê É mesmo? Vocês moram juntas? Não, pertinho Bem próximo mesmo Agora tá morando perto Mas vocês fazem questão De morar sempre perto Uma da outra Ah, muito Porra Eu não consigo ficar longe Dessa vagabunda, não É muito amor, né? Vocês sempre foram amigas Pra caralho, né? Eu não consigo ficar longe Dessa vagabunda, não Nem eu dessa puta É assim A gente se ama assim, cara É o amor Isso é o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Isso aí, porra Que faz eu pensar Em você Esquecer de mim Que faz eu entender Que a vida é feita Pra viver O Zezé de hoje em dia É o amor Nossa, ô meu Deus Que veio como um tiro certo No meu coração É isso aí, a gente tem a diferença Já viu os dois filhos de Francisco? Por que ele mudou assim, gente? O problema na corda vocal Sabe quem teve problema Na corda vocal também? A Xuxa Que estranho, cara A Xuxa A Xuxa Desde que nasceu Mas a Xuxa Não sei se você percebeu Mas ultimamente a Xuxa Tá com a voz um pouco mais grossa Ela teve calo nas cordas vocais Ela precisou fazer Ela precisou Ela fez algum procedimento Mas ela prejudicou Não sabia disso, não? Pois é O Zezé é a mesma coisa Mas sabe o que é? Não fazia técnica vocal Não fazia um Tomaça, bebia ovo Instalava ovo É Agora é o ovo de galinha Porque tem um pessoal Que tá bebendo ovo hoje em dia Achando que vai cantar bem Ele tá chupando o ovo É mesmo Tá louco Sai fora Ele tá maluco Sai fora Tomar aquele troço lá Sai fora Às vezes se fobiar Até o próprio ovo Tanto que ele tomou ovo Às vezes prejudicou É verdade Eu acho que o ovo Não sei se fez bem ou se fez mal Mas o triglicerídeo deve estar alto Deve estar alto Quando ele chegar ao dentro Tá que porra A colesterol tá com um barulho Tem alguma coisa que vocês Ainda sonham Pra carreira de vocês? Qual o sonho? Pepe e neném Qual é o sonho de vocês? Ah, o meu sonho Ó, o meu sonho Duas coisas assim Não, três, né? Que é Entrar no BBB Meu sonho E também É a gente, porra Rico, mana de chamar A gente fazer A puta de uma música Voltar com tudo Do nada Do nada E o meu terceiro sonho Porra, é minha casa própria A gente sabe falar Que é minha casa, meu Deus Minha casinha A gente mora de aluguel A gente mora de aluguel Saber que tá Saber, sabe Chega, tá na minha casa Poder quebrar A parede Falar, é meu Você tá entendendo? Porra, mano Caralho E tu, qual é o teu sonho? Praticamente é a mesma coisa É Praticamente é a mesma coisa Tipo, a gente Lutar de novo aí Trabalhar Isso aí Total Deus quiser, mano Porra, não vejo a hora Você se arrepende de alguma coisa? Me arrependo Muita gente Ah, porque vocês foram pra televisão Foi A gente foi pra Globo Aí vocês se arrependem de ter ido Tipo assim Aí praticamente a pessoa usou A nossa imagem Pra favorecer O que tava acontecendo Então naquele momento Então naquele momento Bum Pepe Nenê Tá brigando Com o empresário Pá, pá, pá E fomos E alguém ajudou depois? Nada Ninguém Só expôs Fizeram a matéria Não, só a única coisa que a gente ouviu Ouviu de todo mundo Até hoje É Pepe Nenê e São Barraqueira Caralho Vocês ouviam isso? Aí isso aí mata a gente Aí Vocês são muito importantes, cara Sério mesmo Eu acho que a galera que tá em casa Vai entender Vocês são muito importantes De verdade Eu acho que muita galera Que tá grandona hoje Eu tô chamando vocês de véia, não Mas vocês foram muito importantes Tô sim Mas com amor e carinho Com amor e carinho Porque vocês fizeram parte da infância da galera Graças a Deus Sabe? Então eu acho que com certeza O carinho que vocês passam O carisma que vocês têm Porque a gente A gente não pode deixar de falar A energia que vocês passam aqui Graças a Deus Isso ninguém tira E a gente vai fazer O Léo Marinho me autorizou ali A falar um negócio Que é o seguinte A gente vai levar Só um minutinho pra televisão Logo, logo Se Deus quiser Isso aí E vocês vão ser Tô jogando pro universo Vamos, vamos jogar Jogando pro universo Isso acontece muito com a gente Vão ser a banda Do Talk Show Puta que vale Show 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 Vocês são foda Vocês são foda É uma honra ter vocês aqui De verdade Obrigado O carinho imenso E Rick Bonadir É Bonadir Isso A gente vai trazer o Rick Bonadir A gente vai falar de vocês Ah, legal Porque a gente gosta de verdade Tem uma época massa Dos anos 90 Eu sou um cara Apaixonado por televisão Apaixonado pela história Da música do Brasil Apaixonado por tudo que aconteceu Eu sou fã do Faustão Fã do Gugu Fã do Celso Portioli Fã do Silvio Santos Sabe? Dessa galera que movimentou Do Eb Da hora Do Jô E eu via muito vocês Na televisão E era muito massa E tinha uma galera Que era muito legal Pra mim representava O que era o Brasil Vocês Graças a Deus Fat Family Vocês são muito importantes Quem mais? Quem mais? Quem mais, Gordão? Pepe Neném, Fat Family, Claudinho Bochecha Claudinho Bochecha A gente trocou uma ideia Com Bochecha também Você falou da hora É isso É isso também Claudinho Bochecha dupla Vocês, Pepe Neném ali Sabe? E vocês são especiais Vocês fazem parte da história Dos anos 90 Da televisão sim Isso que me orgulha da gente Porque a gente fez muita história Fez o nome, né? E tudo que aconteceu É uma coisa que é certa Tudo que aconteceu Mesmo pro ruim Teve que acontecer De alguma forma Verdade, verdade Entendeu? É o daqui pra frente É o futuro E eu tenho certeza Que o daqui pra frente Vai ser só Ouro, sucesso, alegria Amém Vocês são pessoas do bem Gratas pra caraca Isso é foda Eu vou sair daqui hoje Mais do que fã de vocês Mas o admirador mesmo E quem fala mal De Pepe e Neném Pra mim Vai arrumar um inimigo Uma confusão E se o empresário Aparecer aí na nossa frente Isso aí Vamos quebrar na porrada Pepe da puta Mais uma vez Lembrando aqui A gente tá fazendo a campanha Pra que Pepe e Neném Voltem a gravar Isso aí, gente E nem é pra elas É pra gente Se você é produtor musical Curte o trabalho delas Quiser entrar em contato aqui Com a gente A gente vai deixar o Instagram De vocês, claro Com certeza Mas se quiser mandar E-mail aqui pra gente Tem todas as informações Aqui embaixo Pra que elas voltem, né Mas eles falam pra gente Pra todas Eu digo pra gente Pra todos nós Muita gente manda Se você ver Porque não tem como Se você entrar no meu Insta Não direto Cadê vocês? Nossa Estamos esperando vocês Vocês eram a felicidade da gente Cadê vocês? Cadê a música nova? Ah, não sei o que Amo vocês duas A luz de vocês não vai apagar Muito, muito Não tem noção Muita gente, cara A gente mesmo com o programa Elas sendo a banda A gente só canta música americana Isso Só no Ibromation Caralho, mano Essa é da hora Tipo a gente abriu o negócio De cantar alguma coisa E vocês Um CD dela Chamado Ibromation E dá pra gente fazer Um monte de resenha Um monte de brincadeira Eu quero convidar vocês Pra um churrasco na minha casa Quero muito, porra Posso chamar É isso Mas ninguém vai beber, não Ninguém não E se beber, não vai usar banheiro, não Não vai cagar, não Vai cagar, não Vai cagar na rua Pão pra perder E eu coloco a folha Ai, que nojo Vai tomar no seu cu, caralho Vai tomar no cu, caralho Vai arranhar o cu todo dia A folha seca Outra coisa Se eu tiver bebendo Eu não gosto do que eu gosto Meu nome Tem a mão Morda a mão, hein Isso aí Não mente, mano Que vem me matar, mano Eu tô bebendo aqui A pessoa vai fazer assim Pô, me dá aí Dá um golinho Puta que pariu Aí arruma confusão Vamos dar um pouquinho Agora, quer pô, eu não te dou barra Toma aí na cara, pô Porra, mano A pessoa com o dele A pessoa vem pegar Água na Carol Porra, mano A gente vai chamar de Carol pra caralho Tu já encontrou a Carol com o cabra? Não, nunca vi ela, não Ia ser engraçado, não ia? Eu não sei qual que eu ia Eu ia bater o olho e ia falar assim Quem é minha irmã? Perda! Cadê? Quer bebê? Mas agora a Carol se reabilitou O Arthur confundiu elas Foi, mano Viu, caralho Tu pensou que ela fosse Você viu? Ele falou, ele contando Eu falei, pô, quando eu vi ela Eu sei que fosse Pepe e neném Aquelas lá, Pepe e a neném Ele falou Aí eu, puta, mas botei lá No meu negócio lá Mas aí, vocês são mais famosos Que a Carol com o cara É verdade, é real Isso é o que o cara falou É real O cara falou Pra ele lembrar de vocês Ele tá fazendo cara a vocês É isso aí Então quer dizer o quê? Porque pra ele Não era de neném nunca A pessoa que era com ela Caralho Imagina que foda As duas no The Voice É verdade O The Voice É mesmo a poltrona Podia ser Da hora É outro negócio também Que da hora Que botar as duas Pra ser jurada Vai tomando E teve a Simone e Simaria Que foram duplas Juntas Eu vou te falar Vocês são muito importantes Na representatividade Pra caralho Eu acho que vocês Representam pra caralho E é isso A galera de casa Saca o que eu tô entendendo Sabe o quanto elas representam Muitas coisas É mesmo, graças a Deus Então vocês são muito importantes Por conta disso Graças a Deus Amém Amém Hoje nós conversamos Com esses dois fenômenos Que fizeram parte Da música brasileira E que vão fazer ainda Muita coisa Pra gente ouvir Muita coisa boa Vão estar no nosso talk show Nosso Padim Padincício Se nosso feminismo Frei Damião Amém E pelos olhos De Nossa Senhora dos Prazeres E pelo fila da puta Que vim vender essa camisa E não tirou Que estranho mano Olha lá Caralho mano Acho que vai ter nosso talk show E vai ser a banda Amém Amém Campanha Pepe e Neném Voltem a cantar Se for Produtor musical Deixa que macho Sei lá Vé estúdio Sei lá Como é que funcionam Esses negócios aí Mas que vocês quiserem Entrar em contato Pra botar as bichinhas Pra trabalhar Entrem em contato aí Show de bola E assim Provavelmente Provavelmente Esses dois aqui Podem ir pro próximo Big Brother Entendeu? Aí a gente faz a dupla junto Enquanto eles tão lá dentro Puta que pariu Então vamos terminar Cantando Se você soubesse Quem você é Não tem muito S Se você soubesse Caralho Não tem mesmo Não você fez agora Puta mesmo Isso é mesmo Caralho Isso é uma Isso é péssimo Eu tô descobrindo agora Se você soubesse Caralho Eu mesmo me cuspi Se você soubesse Quem você é É melhor não É melhor não Até onde vai a sua fé Ó Siga o Você faria Pepe Nenê Oficial Arroba Pepe Nenê Oficial E o da Pepe Falei Pepe o seu Pepe Oficial O meu é Pepe Ponto Oficial com dois L's Pepe Ponto Oficial com dois L's Isso aí Isso aí Sigam elas aí Tem o canal no YouTube Né também Ah tem Tem no YouTube Pepe Nenê Oficial Pepe Nenê Oficial Pepe Nenê Oficial Isso aí Vão lá ouvir elas Vão lá curtir o trabalho delas E elas vão voltar aqui depois Pra gente falar de mais música lançada Eu tô com isso na cabeça Se você soubesse Quem você é Porra Paulo Ricardo Puta que pariu hein Caralho Se você Vai Se você soubesse Bota o Belo Ele explode Caralho O Belo Se você soubesse 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 Meu Deus do céu É muito difícil Senhoras e senhores Pepe Nenê Vamos terminar Canta uma música pra gente Pra terminar A de mexer A de não A de Então vambora Vai Porque você Não vem ficar Comigo Eu vou Eu vou Eu vou E porque você Não vem ficar Quando chega a noite Eu fico triste Pois você Não está por aqui Me invade a saudade Ai que vontade De que? De fazer de dor Filho da curta E olho nos olhos Boca na boca Que coisa louca Que nojo A gente Vou lá Parabéns Faz fila da puta Me leva pra cama Me leva pra cama E diz que me ama Por quê? Pelo menos uma vez Porque você Não vem ficar comigo Bem E que eu sou louco Ai que não bate Tchau gente Valeu Porto 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 Porto